Fúvio e Jesus, primeira partida, melhor de sério. Aceitam aí, senhor El, aceitando a presença. Dê o seu bom. Sim, calma aí. Cinco votos. Um voto. Um voto. Um voto. Um voto. Valeu a respeito. Acertou? Dá pra você botar um voto em cima da presença, né, senhor El? Aparece. Participou da presença, né. A bola foi meu lá. 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 A bola foi meu lá.